Todo mundo tem na vida uma história pra contar Um amor que já viveu com alguém pra lembrar E quem dera eu ter tido chances pra dizer Sem você não quero ficar Quero ficar com você Quero ficar com você Não ligo pro que os outros vão dizer Sou feliz e não posso negar Ao teu lado meu bem quase crer Quero ficar com você Não ligo pro que os outros vão dizer Sou feliz e não posso negar Quero ficar com você Todo mundo quer na vida um tempo pra fazer Coisas que ainda não fiz Ou fazer tudo de novo outra vez Eu só quero ter um tempo pra te convencer E não deixo ninguém mais Quero ficar entre eu e você Quero ficar com você Não ligo pro que os outros vão dizer Sou feliz e não posso negar Ao teu lado meu bem pode crer Quero ficar com você Não ligo pro que os outros vão dizer Não ligo pro que os outros vão dizer Sou feliz e não posso negar Quero ficar com você Contra tudo no mundo Uma luz no escuro Apesar de suas doces loucuras Das brigas tão todas Tão absurdas Nosso amor se supera É constância de pedra Nem o tempo, nem o vento Nada ou desintegra Vem amor que a cama nos espera Pois a noite foi feita Pros nossos momentos Estou sempre pronto Pra você te querendo Vem o mal A gente sempre se entende Todo mundo vê Mas eu não vou mudar Seu jeito de amar Nem seu jeito de ser Nem seu jeito de ser Quero ficar com você Não ligo pro que os outros vão dizer Sou feliz e não posso negar Ao teu lado o meu bem pode crer Quero ficar com você Não ligo pro que os outros vão dizer Sou feliz e não posso negar Quero ficar com você Quem faz o meu bem pode crer Que o meu bem pode crer Ou Ser Close German ής Obrigado.